Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, Ergueu os olhos para o céu E pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, Sem contar mulheres e crianças. O evangelho começa falando da morte de João Batista. Jesus que foi para um lugar deserto e afastado, Com certeza para rezar e viver o luto. Porém, ele se sentiu impelido a sair às cidades, Porque as multidões estavam esperando por ele. A evangelização não podia parar. A salvação das almas não podiam parar. E Jesus não parou naquele luto que ele estava vivendo da morte de João Batista. Ele foi cumprir a sua missão. Porque quando as multidões souberam que ele estava lá, Saíram à procura dele. Saíram a pé à procura dele. E ao sair da barca, Jesus viu essa multidão E ele realmente não conseguiu cruzar os braços. Mas pelo contrário, Ele curou os que estavam doentes, Se encheu de compaixão por eles. Depois nós vemos que, além de curar, Jesus quis alimentar. A dinâmica do reino de Deus não é a dinâmica do se vire. Não é? Porque os discípulos estavam ali, com certeza, muito cansados. A gente sabe o que é estar cansado por causa da missão. Deveriam estar cansadíssimos. Cinco mil pessoas. Porque Jesus pregava, Mas eles ficavam ali atendendo as pessoas. Vendo as necessidades. Não é? E com certeza, depois de um tempo de pregação, De cuidado do povo, Os discípulos, Essa multidão está faminta. Tem que despedir eles para eles comerem lá na cidade. Porque a gente não tem comida. Só tem cinco pães e dois peixinhos. E aí? É melhor despedir. Mas a dinâmica do reino de Deus não é se vire. A dinâmica de Jesus nunca é, Ah, se vire com o seu problema. Se vire com a sua dificuldade. Não. Deus caminha com o seu povo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Na fome, na necessidade. O Senhor está muito perto de cada um de nós. Então ele não quis despedir o povo. Não. Nós vamos providenciar. Vamos dar os 40% de força que ainda nos restam. Não é? Na Canção Nova a gente fala isso. O Monsenhor Jonas dizia Que quando estamos cansados Nós damos tudo na missão Ainda resta 40% Para a gente dar. Muitas vezes eu já trabalhei nos 40% Movida por essa afirmação dele. Então com certeza ainda restava os 40% Para os discípulos. E Jesus então disse não. Dá-lhes vós mesmos de comer. Não vamos despedir o povo não. Eu sou o Deus da providência. Eu sou o Deus proverá. Não é somente dar a palavra Mas eu preciso cuidar De todas as necessidades do meu povo. Eu preciso não só sarar As doenças físicas. Mas também alimentar o corpo. Eu quero fazer uma obra completa. Por isso dá-lhes vós mesmos de comer. O reino de Deus acontece desta forma. Não é a dinâmica do se vire. O mundo faz assim. Se vire. Problema seu. Mas Deus nunca diz para nós. Se vire. Ele diz invoca-me E eu responderei. Batei. E abre-se-vos-á. Não é assim Padre Ricardo? Exatamente. É dessa forma. O Senhor não põe limites. Quando você foi dizendo. E ainda mais do nosso percurso. De doar os cento e quarenta por cento. Ontem eu saí de lá onze horas da noite. Cheguei no aeroporto de São Paulo. Às seis horas da manhã. Vim dirigindo e cheguei aqui às dez. Às dez. Vindo para o Amor Vencerá. E em seguida indo para o meu setor de trabalho. Depois ali no nosso instituto. Na faculdade. E ao final do dia celebrar a missa. Isso não é um privilégio do Padre Ricardo. Essa é a realidade da Canção Nova. Essa é a realidade de Deus. Que ele não impõe limites. Quando se trata para salvar. Veja. Jesus saiu para o lugar do recolhimento. Esse lugar de deserto. É lugar de oração e de encontro. Ele foi também ali. Se recolher. É um lugar também de dificuldade. É lugar também de dor. Mas ele deixou o seu povo livre. Para escolher. E o povo foi em direção a Jesus. Depois do povo em direção a Jesus. Ele não se limitou. E foi até eles. E deu a graça. Mas veja que a graça veio através da bênção. A oração é que traz essa grande bênção. Meus irmãos. Aqui está o itinerário caminho. Para se aproximar de Jesus. Jesus se ausenta em alguns momentos. Para nos dar a liberdade. Ele não rouba a tua liberdade. Para que você possa ao encontro dele. E ele sem limites. Te dá. O pão. Essa multiplicação dos pães. É a multiplicação na nossa vida. É a multiplicação. De Deus no nosso trabalho. Na nossa família. Qual é a multiplicação dos pães que você necessita hoje? O mundo põe limites. O mundo diz. Olha. Já chega. É por isso que cristão. Salete não faz serviço voluntário. Você sabia? Porque serviço voluntário. Ele tem limite. Eu vou lá. E faço para poder a minha consciência ficar bem. Mas caridade não. Eu dou para além. Porque o cristão. Ele não dá só o que é devido. Ele dá o que é dele. Ele dá mais. Ele sai de si mesmo. Porque nós aprendemos de Jesus. E é isso que Jesus faz. Exatamente. Ele saiu do barco. Com a dor da perda de João Batista. Porque Jesus era humano. Ele era Deus. Mas ele era humano. João Batista era primo dele. Amiguinho de missão. Mais do que isso. Era primo. Era da família. De Jesus. Ele foi para o lugar deserto. Para chorar a morte de João Batista. Mas ele viu que deu. Quando a multidão chegou. Tão necessitada. Da palavra. Necessitada de salvação. Ele viu. Já deu. Já chorei o suficiente. Agora eu vou curar. Eu vou servir. Aqueles que meu pai confiou. Muitas vezes aquilo que o padre João fala. O sorriso é. O problema é meu. Mas a cara é dos outros. Porque Jesus poderia dizer. Espera mais. Que eu ainda estou aqui na minha tristeza. Ou na minha lembrança. Ou na minha reflexão. Reservado. Mas ele não se reservou. Com isso é importante se perceber. Ele viveu um tempo. Ali no deserto. Não é que ele não viveu o luto. Ele viveu. Mas o necessário. Para ele se restabelecer. E retomar a missão. Não é? Isso não quer dizer. Que ele esqueceu. De João Batista. Ah não está nem aí. Não. Não é isso. É que para Jesus. Era urgente. A missão. Ele sabia. Que ali. Haviam pessoas. Que estavam se perdendo. Pela enfermidade. Portanto ele escurou. Se perdendo. Oprimidas pelo demônio. Por isso ele libertava. Pessoas oprimidas pelo pecado. Por uma vida de pecado. Porque mais do que o corpo. A alma. É quem precisa. Da evangelização. E o Senhor sabia disso. Se encheu de compaixão. E tocou. A cada um que se aproximava. Mais do que isso. Alimentou. Jesus hoje quer alimentar a sua vida. Você que hoje está desmaiando. Desmaiando no caminho. Em direção a Deus. Pelos desafios que você tem enfrentado. Pelas dores que você tem passado. Pelas perdas que você tem passado. Talvez o seu coração esteja extremamente dolorido. Por tantas coisas que você tem vivido. Mas o Senhor hoje. Quer sustentar você. O Deus da providência. Que não diz para você se vire. Deus não diz para você isso. Mas o Deus da providência. Ele quer mesmo. Te sustentar. Nutrir o seu coração. Nutrir a sua alma. Com ele mesmo. Não mais com este pão. Perecível. Mas com o pão. Que vem do céu. O pão da palavra. Que nós estamos agora. Distribuindo. Nós somos como aqueles discípulos. Que Jesus diz. Dá-lhes vós mesmos. De comer. E nós estamos aqui. Em obediência a ele. Dando a você. Que está desnutrido na fé. Que está sem esperança. Que está talvez desmaiando. No seu caminho em direção a Deus. Ora você vai à missa. Ora você não vai. Ora você busca a Deus. Ora você não busca. Vem uma situação. Você se prostra. O Senhor hoje. Quer te alimentar. Porque ele de fato. Se enche de compaixão da sua dor. Se você não encontra pessoas ao seu lado. Para te ajudar. E que até mesmo diz para você. Se vire. Você tem um Deus que é por você. Você é um Deus. Você tem um Deus. Que se inquieta. Que tem interesse por você. Por isso. Vamos nesse momento. Nos colocar na presença dele. Estamos na presença dele. E vai com suas palavras. Dizendo. Senhor. Eu estou enfraquecida. Como este povo. Eu estou enfraquecido. Sem alimento espiritual. Sem alimento espiritual. E preciso hoje. E preciso hoje. Ser nutrido. Ser nutrido. Pela tua graça. Pela tua graça. Enche-me Senhor. Enche-me Senhor. Com teu Espírito Santo. Com teu Espírito Santo. Enche-me Senhor. Com a tua graça. Enche-me Senhor. Com a tua graça. Porque eu não quero desmaiar no caminho. Porque eu não quero desmaiar no caminho. Eu não quero desistir da minha fé. Eu não quero desistir da minha fé. Eu não quero desistir da minha caminhada. Eu não quero desistir da caminhada. Mas eu quero caminhar Senhor. Mas eu quero caminhar Senhor. Sem olhar atrás. Sem olhar atrás. Sem olhar para o meu passado. Sem olhar para o meu passado. Para as dores do passado. Para as dores do passado. Mas eu quero olhar a frente, Senhor. Mas eu quero olhar a tua frente, Senhor. Olhar para Ti. Olhar para Ti, Senhor. E não voltar atrás. Não voltar atrás. Meu irmão, olhe para Deus agora. Você que está sofrendo. Você que está sem dinheiro e está apavorado. Porque tem tanta coisa para pagar. Você que está aflito por um filho que não lhe obedece. Um filho que está nas drogas. Um filho que está desempregado. É o Senhor mesmo quem quer te alimentar nesta manhã. Coloca a mão no teu coração. E vai percebendo em você. A presença desse Deus que provê todas as necessidades. Especialmente esta necessidade que você tem. De preencher este vazio interior. Que faz com que muitas vezes você se sinta triste. Desanimado, abandonado. Sem sentido. Sem direção. Sem um objetivo. O Senhor agora vem ao seu encontro. Diga comigo. Vem, Senhor Jesus. Vem ao meu encontro agora. Vem ao meu encontro agora. Vem ao encontro das dores que tenho passado. Vem ao encontro das dores que tenho passado. Vem, Jesus, me alimentar. Vem, Jesus, me alimentar. Alimentar a minha alma com a tua presença. Alimentar a minha alma com a tua presença. Alimentar a minha alma com a tua presença. que precisa do alimento espiritual não somente o alimento material não somente do alimento material mas do alimento espiritual para continuar caminhando e Jesus nesse momento está tocando em você como tocou naquelas multidões, naquele povo Jesus toca em você que está agora entre lágrimas devido às angústias que você tem alimentado os pensamentos que você tem alimentado pensamentos de morte pensamentos de destruição, de dor sabe porque você está com raiva de alguém porque você tem alimentado mais a raiva do que o perdão vai deixando agora o Senhor te encher com o Espírito Santo enche-me Senhor enche-me Senhor somente em ti construirei a minha casa somente em ti colocarei minha esperança pois só em ti minha alma achou descanso só em ti eu pude respirar pois só em ti minha alma achou descanso só em ti só em ti eu pude respirar e o meu coração deseja te encontrar como a terra como a terra seca enceia pela chuva vem me saciar vem me saciar pois eu descobri que aqui é o meu lugar e o meu coração e o meu coração deseja te encontrar e o meu coração como a terra seca como a terra seca enceia pela chuva vem me saciar vem me saciar pois eu descobri que aqui é o meu lugar e o meu coração e vai soltando a sua voz orando no Espírito deixando que o Senhor venha alimentar o seu coração com a presença do Espírito Santo que ele venha regar a terra seca do seu coração com o Espírito Santo de Deus você que está enfraquecido na fé vai pedindo Espírito Santo vem vem auxílio a minha falta de fé Espírito Santo vem auxílio a minha falta de esperança Espírito Santo vem vem auxílio as dificuldades quantas vezes você ouviu essa frase é muito forte isso muitas pessoas dizerem se vire você pode até se virar mas não sozinho com a graça de Deus vai elevando seus braços e dizendo Senhor eu quero me virar sim nessa situação mas com a tua graça com o teu poder com a tua força ir em frente Senhor Jesus amém amém amém